Leva-te Eu não vou mentir Sim, tens razão Eu fiquei sem chão Eras a minha bandeira, a minha vida Hoje és a minha pior ferida Quanta injustiça, quanta dor Onde foi que eu errei? Te dei tudo e todo o meu amor Até o que eu não tinha eu te dei Quanta injustiça, quanta dor Onde foi que eu errei? Se eu soubesse Se eu soubesse Juro não te dava o meu amor Eu não te tratava como flor Se eu soubesse Se eu soubesse Se eu soubesse Juro não te dava o meu amor Eu não te tratava como flor Eu não te tratava como flor Se eu soubesse Se eu soubesse Se eu soubesse Juro não te dava o meu amor Eu não te tratava como flor Eu não te tratava como flor Se eu soubesse Se eu soubesse Se eu soubesse Juro não te tratava como flor Juro não te dava o meu amor Eu não te tratava como flor Olha só como estou E como ficou A minha vida, a minha vida, a minha vida 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 A minha vida